Tá aí o próximo adversário do Cuiabá na Copa Verde, sairá do confronto entre Brasília e Sene, do Mato Grosso do Sul. No primeiro jogo, esses dois times empataram 100 gols e a definição acontece hoje à noite na Capital Federal. E também hoje à noite, o misto define seu futuro na competição nacional. Joga no Dutra contra o Vilhena, precisando reverter, uma situação muito complicada. Tomou de 4 no jogo da ida e agora também precisa golear. O Tigre joga precisando da vitória e sem poder contar com 4 titulares que estão no departamento médico. São eles, os meias Sandro e Neném e os atacantes Célio Codó e Felipe. Para compensar os desfalques, o Albinegro ainda vive a esperança de contar com a volta do volante Kiko, que cumpre suspensão por pelo menos 3 jogos. O departamento jurídico do clube tenta reverter a pena em multa e assim ter o jogador liberado para o jogo de hoje. A chance que isso aconteça é mínima. Mesmo assim, a diretoria está esperançosa. No jogo de ida contra o Vilhena, o misto perdeu por 4 a 1. Já nesta quinta-feira, quando entrar em campo aqui no Dutrinha, jogando em casa, precisa vencer pelo placar de 3 a 0, se quiser prosseguir na Copa Verde. Difícil? Não para os jogadores, que se mostram otimistas. Tenho certeza que com aquela força que vem da arquibancada, ele sendo o nosso 12º jogador, tenho certeza que vai nos fortalecer bastante e nos ajudar para conquistar essa classificação. Desde o começo ao final do jogo, em que o juiz apita, a gente tem que se dedicar ao máximo e ter muita cautela. Até porque a gente precisa fazer os resultados e eles, eu acredito, vão se defender bastante. Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a alguns contra-ataques que podem ocorrer deles, para que a gente não possa tomar o gol. A receita é a gente procurar fazer o que o professor vai pedir durante o jogo para a gente e procurar fazer diferente. O que a gente fez lá, esperando o time deles e procurar que a gente tem que fazer 3 gols, a gente tem que ir para cima deles. E tentar resolver no primeiro tempo? Não digo no primeiro tempo, a gente tem 90 minutos. Não sair louco para ter que sair tomando um gol, aí tem que fazer 4 para ir para o superante. A gente tem que procurar com cadência, procurar de 1 em 1 para a gente fazer os 3 gols que precisam.